Boa tarde, hoje é dia 28 de 11 de 2019, um aviso de NFE modelo 55 com CST 60 não destinado a consumidor final e sem preenchimento da ICMST retido. Importante, a partir de 1º de dezembro de 2019, se os preferidos campos não estiverem preenchidos em situações obrigatórias, as NFE serão rejeitadas. Vamos entrar no portal da nossa escola eletrônica e vamos entrar aqui em 2018, nota técnica .005. Está aqui então a descrição do erro que eu estou comentando, rejeção não informada, valor base retido. No sistema RP Matos já está disponível essa função. A primeira forma de fazer é automático. Na nota de entrada, ele já grava essas informações. Comprou produto, ele vai acrescentar no estoque e calcula ST e coloca sozinho. A segunda forma é manual. A gente vai digitar manualmente na tela de produtos na guia ST. Na nossa sistema RP Matos, na nossa relação de produtos, nós vamos entrar na alteração do produto e aqui na guia fiscal, nós vamos entrar na guia ST e vamos informar aqui os valores. Vamos então entrar aqui no nosso sistema RP Matos, vamos selecionar o cliente, vamos entrar em cadastro, produto e vamos selecionar. E aqui em fiscal, vamos colocar os valores caso a gente não fizer uma manifestação de nota automática. Desculpa a facilidade de gerenciar a sua empresa com o sistema RP Matos. Isso aí, valeu, tchau!